O amor de filho e pai é bem mais que devoção Incondicional, é sincero e sem medida O amor de pai e filho é sagrado É coisa de Deus, inocente e sem pecado Feliz dia dos pais, pai Obrigada por tudo que você me deu, pai Você me deu fé, carinho, amor, uma família, uma casa Eu te amo tanto, pai Feliz dia dos pais Nós te amo A gente te ama Com cheio do meu lar Com que trabalha Quando tudo se arreglar A família se ajuntar A lábua e me aconfessar Meu pai não tinha Nem escola e nem ninguém Todo dia eu amo e filho Trabalhar, separar Faltava tudo Mas a gente me ligava O importante não faltava Seu sorriso e sem olhar O amor de Deus O amorce Tchau, tchau.